Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. No vídeo de hoje, nós vamos testar pela primeira vez Starlink Battle for Atlas. Pra quem não conhece, né, esse é um jogo da Ubisoft, tá? Tem um ano e meio, dois anos mais ou menos, seu lançamento. Só que pode ter passado desapercebido pra muita gente. E agora é a hora de testar. Porque no Happy Holiday da Ubisoft, vocês estão sabendo que essa semana, todo dia, né, tem um brinde, tem um presente da empresa pros jogadores. E Starlink é o presente de hoje, terça-feira, ok? Lembrando que é apenas versão pra PC, tá? Se você tem o PC, nunca jogou Starlink, nunca ouviu falar, clica no link que eu deixo na descrição, vai lá, já resgata o seu. Lembrando que ao resgatar, fica na sua biblioteca pra sempre, beleza? Galera, eu nunca joguei, tá? Eu comecei aqui uma campanha só pra ajustar as configurações do meu computador, mas vou começar do zero, até porque não joguei nada, né? Mas é legal, não sei se vai ter as cutscenes ou não. O jogo, ele não tá localizado pra PTBR, somente toda a interface, né, e legenda mancada. Faltava isso aí, Ubi, mas beleza. E é um jogo de nave, cara, é um jogo de navinha. Se eu não me engano, na época em que o jogo foi demonstrado na E3, mostrou até uma nave mesmo, que você acopla o seu joystick pra poder jogar, né, o controle pra você jogar. Eu nunca vi isso pra comércio, nunca mais ouvi falar sobre o jogo em si, mas agora que tá de graça, por que não testar, né? Então, bora lá, vamos ver o início, bora como é que é. Perdoem, tá, por tá na correria, lembrando que é o... Ah lá, pessoal, olha o que eu falei pra vocês, ó. Tá vendo, ó? Tem um lance, mano, que você coloca no controle e é uma... é uma navinha. Cadê a nave? Ah, nem mostrou. É um manche, tá ligado? Mas enfim, vamos lá. Então eu tenho esses personagens pra poder escolher. Esse aqui tá bloqueado. Esses daqui também estão bloqueados. Mas eu tenho aqui alguns humanos, né, disponíveis. Mano, eu vou com esse cara aqui, que aparentemente deve ser o protagonista. Vamos lá. Mason. Tá, aqui eu posso escolher a minha nave. São vários modelinhos interessantes, ó. Alguns estão bloqueados. Mano, eu vou com essa daqui, ó. Anexar uma arma. Beleza, a gente pode colocar uma arma. Colocar essa daqui. Do outro lado. Cara, tem muitas armas, a maioria tá bloqueado. Provavelmente a gente vai liberando no jogo, né? Eu acho que é isso aí, né? O que que é isso aqui? Núcleos da nave. Tá, alguns slots pra melhoria da nossa danada aqui. Ok. Mano, eu acho que é isso. Bora lá. Após fazer contato com um alienígena que caiu na Terra, o astrofísico Victor S.T. Grant recrutou, em segredo, uma equipe de pilotos pra explorar as estrelas. Ele chamou o alienígena de Jude e a equipe de iniciativa Starlink. Judge, né? A bordo da nave-mãe movida à nova, a equipe chega ao sistema estelar Atlas, em busca de respostas sobre a origem de Dudge. Galera, vale ressaltar, é só hoje pra resgatar, tá? A jewel of the Pleiades. Olha! Bem-vindo ao Atlas. Man, eu vou ter tantos hits de volta na Terra. Não, você não. Levi? Não é um que se lembra sobre isso. Eu vou tentar mudar isso. Chase. Levi, um de vocês precisará estar fora para ajudar o Hunter com o Escort. Ok. Oi! Ele disse um de nós. Scans off, St. Grant. É incrível. Eu não posso acreditar que você está fazendo isso por um ano inteiro. Nosso terceiro trip. Não se tornou mais velho. Foi o Alcione, agora Atlas. O artefato que estamos coletando aqui pode ser apenas o descanso que precisamos. Nós estamos mais perto do que nunca agora. Eu sei o que. Proximidade de alerta. Parece que a nossa entrega está chegando muito quente. É isso aí, vamos nos ouvirmos. O que aconteceu? Você tem que ter? Sim, mas esses caras não gostam quando você cair de eles. Tipos sensíveis. Podemos usar um pouco de ajuda aqui. Ela não vai fazer isso. Chega para o Equinox, estamos chegando. Eu vou manar o pão. Pessoal, levam o Mason com você para o hangar. Precisamos comprar o tempo para eu começar o ônibus. Você tem certeza? Talvez eu possa ajudar com o reator. Eles nunca usaram o Starlink antes. Vem mostrar o que eles podem fazer. Peguei o meu avião. Você está pronto? Ok. Seguindo. Não, Manu. Warning. Ruling cycle terminated. Você acha que isso é ruim? Você pode fazer isso. Partiu, mano. Legal. Galera, eu não sei vocês, mas eu, cara, nossa, faz muito tempo que eu não jogo um game de navinha, tá ligado? Um jogo bom, né, de nave. Vamos ver qual é que é. Beleza, chegou. Aí. Isso é meu, isso é meu, isso é meu. Caraca, velho, é muito sensível. Olha isso. Quero ver eu não acertar você agora. Aê. Aê. Safado. Pega ele, pega ele, pega ele. Cara, e o boneco fica ali embaixo, vocês estão vendo? Cada gatilho que eu tenho é um tipo diferente de tiro. que a gente equipou lá antes, né? Cadê, cadê, cadê? Nossa, passou do meu lado. Isso é meu. Isso é meu. É, eu acho que estou pegando isso. Boa sorte, Mason. Ei, bom trabalho, novo filho. Obrigado. Oh, louco, mano. Não, 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 não. Todos, voltem ao navio! O reator foi fechado! No caminho. Só um outro. Sangrand. Pegue ele conosco. Não. Desabilitou todo mundo. O que? Não, 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 não! Sage! Caramba! O que está acontecendo? Ele foi fechado! Eles foram fechados! O que? Não! É, por um jogo de navinha começou bem! Caraca! O Equinox caiu. Hunter, é o Mason. Eu estou vivo. Onde você está? Eu falo. O Equinox caiu. O Equinox caiu. Todos os pilotos estão fechados. Todos os pilotos estão fechados. Ah, há muito interferência! Estudos! Pilotos estão fechados. Todos sistemas sejam em poder para o Equinox. Estou a signa. Estou preciso voltar para o Equinox. Um resumo. Négativo. Novo deplenado. Novo deplenado. Alla mutação das long-brancas novas distrações. O que? Novo deplenado? Acho que tenho que encontrar em mim mesmo. O que é isso? Apenas a avaliação de inimigos. Recomendem que armazenamento de armazenamento. Apenas a avaliação de armazenamento. Apenas a avaliação de armazenamento. Foi, né? Acho que foi. Parece que tem um caminho fora. Sim, o Equinox. Ah, vamos lá. Análise inimigo completa. Recomendem combinação elemental. O que são essas coisas? Mano, eu sou muito fraco. Aí. Apenas a avaliação de armazenamento. Apenas a avaliação de armazenamento. Apenas a avaliação de armazenamento. O que? Apenas a avaliação de armazenamento. 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 Ah, desculpa. Meu avaliação de armazenamento me está me desculpando. Você não viu um amigo de armazenamento de armazenamento? Não. Talvez nós nos ajudamos? Eu enviou o Thicket para colocar um beacão. E ele colocou ele perto de uma caixa de armazenamento. O Stars sabe onde ele está. Mas eu preciso da avaliação de armazenamento. Então eu posso te ajudar com o combustível, não é? Tá, vamos ajudar esse cara. Eu tenho apenas a coisa. Mano, você acabou de fazer amigos com um alieno. Eu gosto histórico. Ele parece uma iguana gigante. Eu acho que todos os livros de sci-fi que eu leio. Uou! Iguana? Isso deve ser um complemento. Oh, sim. Iguanas são criaturas bonitas. Muito majesticos. Uhum. Então, você disse que eu preciso tirar um império. Iguanas são criaturas bonitas. Iguanas são criaturas bonitas. De todas as legiões, eles me desculpem o maior. Eu encontro a melhor maneira de lidá-los também. Não lidá-los de lidá-los. Mas eu ouço que a combustível funciona. Então... O fogo? Eu acho que nós podemos lidar com isso. Como você podia ir alcançar... Tá. Tá bacaninha, mano. Vamos lá. Já fiz amizade com o ET, velho. Mano, é Got. Fiz amizade, com o ET, velho. É Got. Certeza O que é isso? O que é isso? Ah, olha só Ok Bom, agora eu não sei pra que serve Mas vou ficar sabendo Então é melhor pegar Ó, tem mais alguns aqui Esse aqui é diferente Ou não? Ah não, é tudo igual Pera aí Fica aparecendo toda hora as armas Eu posso trocar de armas? Ah, eu posso trocar de arma, velho Boa Orra, mano Ninguém me avisa Orra, que legal Ah, eu acho que eu ele fico louco Ai, caramba Ô, louco, 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 louco Cedei, ô, cedei Ué, essa arma é boa pra eles Contra eles, cara Lá, 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 lá Pera aí, pera aí, pera aí Já foi, né Opa, opa, opa Não, já foi Não, já foi Na verdade, nosso navio leva Nova. Nova? Onde você disse que você era? Bem, a maioria dos nós somos de uma planeta chamada Terra. Ou mais especificamente, de Nova Nova. A única maneira de levar Nova aqui é salvar o corpo de uma extracção. Mas... Bem, ela deve aparecer na sua matéria. Interessante. Agora que ajudamos a esse observatório, nossa visibilidade na planeta aumentou. Aqui está o Extractor de Legion. Parece que esse é o nosso objetivo. Tá bom. Parabéns. Extractores são máquinas de Legion. Antes do meu tempo, eles eram mais fácil de salvá-los. Mas, desde a reawakening, eles se defendem mais eficientemente. Mas todos parecem desesperados. Eles são muito competentes. Só traga o corpo para mim e vamos fazer. E aí, o Extractor deveria estar dentro. Ótimo. Caramba! E aí, como é que eu mato isso? Caramba! 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 Uh, que legal Rapaz, gostei Esse negócio de singularidade aqui Eles colocam os caras num bagulho lá E vai detonando eles sozinho Adorei Adorei Toma aí um singularidade de novo Você também Laga a mão de você tonto Oh, sai daí, mano Sai daí, sai daí, sai daí Nodes deactivados Isso é isso As nodes estão desabotadas Agora é a sua chance de pegar o extractor E ativar aqueles lasers Pula Tá quase, tá quase Não Estava quase Singularidade no C Cara, adorei essa arma Essa de fogo também é zica Aí Aproveita, mano Taca o fogo neles Eu mando um Singularidade neles E mando fogo também Ó que chove crítico, velho Da hora, da hora, da hora Já era Volta, volta, volta lá Mano, tá acabando já, ó Aí Sabe, enquanto há bastante elétron para ser encontrado, ninguém sabe como refinar ele, então a única nova que está dentro dessas máquinas, e, bem, não somos todos tão inteligentes como você. Wow, eu me pergunto se St. Grand sabe sobre isso. O que foi isso? O capitão, St. Grand? Ele aprendeu como criar nova. É assim que chegamos aqui. O capitão pode fazer nova? Minhas estrelas! Por que você não disse isso? O conhecimento desse tipo poderia irritar o sistema inteiro. E você diz que ele está perdendo? É por isso que estamos aqui. Entendi. Fascinante. Tá, com certeza a gente vai ajudando outras pessoas. Olha isso aqui, mano. E as coisas vão acontecendo, né, mano? A gente vai ajudando as pessoas. Olha isso aqui, mano. E aí, dá para atirar em você? O que é essa coisa? O seu navio tem scanners de DNA. Prova-se no animal. Talvez vamos ter um golpe no database. Tá, como que eu uso? Como que eu uso o scanner do bicho? Ensina eu! Mano, olha que louco. É um 4-zói-sauro-rex. Cara, eu já vi que eu vou gostar desse joguinho, velho. Já estou até vendo, mano. Mas e aí? Como é que eu uso? Peraí, 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 peraí. Não tem opção, mano? Vou apertar os botões, vamos ver. Não. Pula. Não! Ai, caramba! Atirei no bicho. Foi mal, bicho. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Calil, seu burro. Ih, cara. Eita, mano. Ele está me atacando. Peraí, volta aí. Pô, que droga. Eu queria saber que bicho que é, mano. Bom, depois eu vou descobrir. Bom, galera, é isso, tá? Bem... É só um... Uma pitada, né? Do que o jogo é. Eu estou em horário de almoço, que nem eu falei para vocês. Não dá para mim... Não dá para eu demorar tanto, né, meu? Eu tenho 5 minutos para voltar para o trabalho. Então eu vou deixar o pano automaticamente aqui. Assim que ele terminar, já vai entrar no ar. Mas é isso, caras. Esse é Starlink, com certeza, né? O jogo tem muito mais do que isso aqui para oferecer. Mas eu não consigo mostrar agora para vocês. Se vocês se interessarem, se vocês se animarem, comenta aí que eu abro uma live depois, quem sabe ainda hoje, né? Só para a gente poder explorar mais esse jogo e entender um pouquinho melhor como ele funciona, beleza? Não se esqueçam de comentar que isso ajuda, né? A gente a entender o que vocês querem que a gente faça aqui dentro do calor. Nossa, eu li dentro do calor. O que a gente... Para que a gente entenda o que vocês querem aqui dentro do canal, velho. Nossa, eu olhei ali calor e falei que dentro do calor. Se bem que está calor também. Mas é isso aí. Galera, vamos ficando por aqui. Não se esqueçam de comentar. Deixa o seu like se você gostou. Se você não gostou, não deixa deslike não, mas só comenta, tá bom? Por favor. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!